Eu fiz por precaução, mas calculei pelo texto. Depois, deixei só esta menina, se calculei e marchou. Agora já vão aguentar, já se acabam porque loucura... Tinha espaço? Sim. Aqui já tinha dado vários... Não sei se vai ser... É só porque eu tenho que ver até onde é que tem... E no site. Boas ideias de passar e desguardado. Também porque senão... E para o vosso, portanto... Estamos com mais três. Por exemplo, não vou fazer a crise toda. Nós estamos a viver uma crise. Ela até nem tem os clientes, quer dizer... O que é que ela... O que vai acontecer é não voltar não. Fica tudo... Parece um gajo do talho. Quero uns bifos. Dá para não sei o quê e a pessoa aí... Ou dá ou não dá, não é? Agora... Só pediste um trabalho. Mesmo para o preço de dois e para o preço... E cada um deles... E cada um deles avante... É um preço de cinco ou seis. Foi muito mal para mim. Não. Ela só para me fazer uma baixas. É uma tarde inteira e... É até à meia-noite. Eu entro lá às duas e meia e saio de lá à meia-noite. À meia-noite? Não, saímos já. Fiz aqui à meia-noite. Já estavas maluquinha daqui. Bom, foi das últimas que veio. Seis nos an. Seis nos an. É. Até nos an. Mas tu hoje tu não deixaste isto armadilhado, confessa. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. E aí? Tem um impacto muito maior, parece que se fala mais na Espanha. Fazer com que o euro acabe em si mesmo, não é? A Espanha não é um país que saia do euro. A Espanha pode acabar com o euro. O problema da Espanha é da Itália. Então, agradeces-me o dia seguinte. Ah, pois! A toda a gente. Nem especificamente me agradeceste a Mia. Nunca mais. Eu que até puse uma frase tão giro e já não me lembro. Estas luzes também não ajudam. Mas meado nunca se fez. Se ela puder, se ela pode não, puse. E aqui é pior. Como é costume. Só sai a jeito. Espera só um bocado. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.